Eu quero os braços lá em cima, matando a saudade do canal Eu tô na rua da saudade, chegade de amor, verdade Eu tô na rua da saudade, chegade de amor, verdade Eu tô na rua da saudade, chegade de amor, verdade Meu coração faz tum tum de tambor, feito uma viagem Que só tem passagem pra ir Eu embarquei nesse seu olhar que me faz voar Até um dia, meu beijo em carnaval, só lento de viver Porque nele tem você, coração bem-vinda, deixa desfilar nosso amor Eu tô na rua da saudade, chegade de amor, verdade Eu tô na rua da saudade, chegade de amor, meu coração faz tum tum de tambor Eu tô na rua da saudade, chegade de amor, meu coração faz tum tum de tambor Tudo e tudo e tudo e tudo, meu coração faz tum tum Como uma viagem Pra ir Embarquei Nesse seu olhar Que me faz voar Eu lembro quando eu comecei a cantar Na banda era eu senti exatamente isso Aí eu canto pra vocês Sonho lindo de viver Porque nele tem você Coração, avenida Deixa até estivar Só vocês, Gil Bungo, vai Eu tô na rua da saudade Chega, me calma Verdade Eu tô na rua Eu tô na rua da saudade Meu coração Meu coração Vira Eu tô na rua da saudade Chega, me calma Chega, me calma Eu tô na rua da saudade Chega, me calma Chega, me calma Meu coração Faz tum tum de tambor Tum tum de tambor Tum tum de tambor Meu coração Faz tum 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 Concação Tum 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 Obrigado.